O Cine Vila Rica exibe entre os dias 13 e 22 de dezembro a mostra especial de Natal e convida o Ouro Preto a comemorar a magia natalinha no cinema. Confira a programação gratuita. Na quinta-feira dia 15, às 6 da tarde, tem a animação Origem dos Guardiões e às 8 da noite o Expresso Polar. No sábado dia 17, às 4 da tarde, mostra Infantil com a operação Presente e às 6 e 8 da noite, lançamento de Amigos de Peter. No dia 18, domingo, tem o espetáculo de balé O Mundo Encantado das Cores, do estúdio de dança Bárbara Moll. Ingressos de 1 kg de alimento não perecível serão destinados ao Lar São Vicente de Paulo. Na terça-feira dia 20, às 4 da tarde, mostra Infantil o Natal da Princesa Encantada. Às 6 da tarde, simplesmente Amor. Às 8 da noite, o Amor não tira férias. Na quarta-feira dia 21, mostra Infantil às 4 da tarde com o Natal de Charlie Brown. Às 6 da tarde, Idas e Vindas do Amor. E às 8 da noite, o Grinch. Na quinta-feira dia 22, às 4 da tarde, mostra Infantil Mickey, um Natal Mágico. Às 6 da tarde, a História do Nascimento de Jesus. E às 8 da noite, um Natal Brilhante.